Aquele videozinho top aqui, ó O meu mano Kelvin chocando, tentando arrastar o dentinho na mão Vambora Ó, ó Ele nem descarrega a linha Me pediu o peixinho pra ficar chocando, e aí, Kevin? Ó, as crianças tão subindo ali Oi Do Pablo ali, ó Caramba, Jão Vambora, Kevin, vai laçar ou não vai? Mas você vai laçar? Então eu espero aqui, então Aí, Dente, ele vai mandar a busca, hein? Caramba, Jão Velocitezinha tá de cria ali Velocinha não, né? Flechinha aquela ali Mas devolver a raia pro gnome ali de novo, rapaziada O Rogerinho vai subir outro pipa ali Tá tendo os pipa ali embaixo, o solzão tá estralando Mas a gente tá aqui gravando os conteúdosinho pra vocês, né? Então vocês sabem Já deixa o likezão pra fortalecer nós aí Se inscreve que a gente tá rumo aos 2 milhões Ativa as notificações pra vocês não perderem nenhum conteúdo Passa lá no meu Instagram também Que é pesocandeline, ó Postei a foto do meu festival oficial Vai ser dia 30 de julho, o último domingo desse mês Vai ser lá, ó No Lebane Que eles passam ali, rapaziada, ó Entendeu? Então passa lá no meu Instagram lá que vai estar a foto Vai ter que achar uma fita? Até aqui, o solzão Só pra colocar aqui, ó Pode falar, vamos ver se a gente acha aí Certo, rapaziada? Então os moleques tá tudo subindo os pipa aqui Vai ter bastante elo pra vocês E vambora aí, ó Sem ficar chocando muito, hein, Kevin? Sem chocar, sem chocar Vai, sem chocar Ah não, vem no dentinho, Jão Vai logo no dente Ó, que cara louco, vai logo, pai Ó, vai entregar estirante, Jão Ó lá Ó Vai no dentinho, meu mano Vai no dentinho Aí arrasta ele na mão, ó Faz a volta, faz a volta Tchau Tchau, dentinho Tchau, dentinho Tchau, dentinho É É isso, dentinho Opa Tá na para Tá parado Opa Nem coloca a mão Opa, o Richard recuperou o dele Ai, Calica Ó, isso aí, ó, isso aí, rapaziada Caramba, o bicho é cagão, tá? Esse daí é cagão, rapaziada Olha isso Você é louco Parou os dois O Richard já tá subindo o dele aqui, rapaziada Ó, vambora Tá os moleques ali embaixo, ali, ó Queria nova com os moleques Vambora, já tem que cortar os cria agora, ali, ó O Gerinho Meu mano, meu mano, o Gnomo Olha lá, ó O Gnomo cortou, ó Mais um, Gnomo Ixi, Jão Tá bom, tá bom Cortou Cortou mais um Tá suave Vambora, vambora Vambora, vambora Marcha Marcha, marcha, marcha Quero só vir Quero só vir Mas não vai entregando tirante assim não, né? Vai, vai, gente Que arrasta na mão Vai, vai Uma peixinha assim Foi o cara que ia arrastar na mão, rapaziada Não, não, ó Laçadinho, Linha Laçadinho, dentinho, Gnomo Olha lá, ó Olha isso Ainda tem condição, não Fala, depois eu laço no que? Ou, no dentinho É, gente Meu pau Vai cortar aí, meu, cara Eu tô com um sério, pô Olha lá Olha lá Estou chegando e tirando, então Olha lá Tega o meu, já Tá parado Tá parado Olha esse ovo paga, né, mano? Traz, traz, traz Traz aí, papo Traz, traz, traz Eco Devolve aí Checa ali Não, eu quero fazer Eco Olha lá Bora, dentinho Representando Vem pra cá, filhão O cara botou uma peixinha, beijo Olha lá Vamos embora Devolveu, rapaziada Devolveu, devolveu pro Richard Vamos embora Ó, abatá vai subir Um O Dentinho tá com a peixinha verde ali, ó Vamos embora Olha o dentinho como vai Tá ali, eu acho Olha lá na caetilha Olha lá Você tá lá Dentinho indo contra o vento Pra arrastar Velocinho do Peixinha do Rogério Olha lá Aí, tá do outro lado Tá do outro lado Do pós Tá contra, hein Aí, ó Ó o Ixi já jogando Olha lá Olha lá Olha lá na linha Olha lá, rapaziada Opa, opa Já foi, já Tá do lado do pós Tá contra, hein Tô chamando Meia hora pra vocês Vem pra esse lado aqui Oi Olha lá, rapaz Vai, Jão Manda a busca Vai, Jão Muito choca, Jão Tem que tomar ela lotada Daí, ó Rasta Não é não, louco É, pega essa linha aí Você é louco Pode pegar, Jão Você é louco Tomou ela? Tomou ela? O Pablo já pegou um aqui, ó Esse aí tá de cria, tá? Você já parou? Você já parou, né? Vambora Hoje não tô tomando muito relo, não Hoje tá gostosinho Também peguei a linha nova aqui, ó Esse aqui é do lado A dente de tubarão vai chegar semana Hoje? Manda minha rua Vambora Olha lá, olha lá Já corta esse dentinho aí, já, ó Que ele tá muito cansado Eita Não vai deixar nem subir Vai deixar nem subir, Pablo Os caras já estão na chipa ali, rapaziada Com os bambus Você é louco? Que isso? Aí, jogou? O cheirante tá no meião, né, Pablo? Vambora? Ah, eu tô querendo tirar uma lacinha Isso tá demorando muito Ó, o Richie já tá subindo dele de novo, rapaziada Aí, ó Eita, arrastando Eita, vai arrastar os dois? Bagaceira, rapaziada Que bagaceira, velho Que eu não tô... Tá, pô Vai entregar o estirante lá, João Joga no estirante agora Olha só, olha só O outro vai te arrastar na arma Eita, bagaceira Cortei um, cortei um, cortei um Entendi nada Cortou o dentinho O Pabla parou O outro cortou os dois Tá, prela, rapaziada Nossa, bagaceira Eita, pô Joga no estirante do rolo Joga no estirante do rolo Nossa senhora Tá, poxa, João Nossa, João Fiquei triste, ó, agora Bagaceira da prela Tava entendendo nada Linha em cima de linha, João Cê é louco Olha lá, ó Rapaziada, ó Dentinho subiu aqui O verdinho aqui O peixinho dele ali Pode vir, pode vir Olha o do João ali, rapaziada Aí, ó Aí, ó Isso que não pode Olha lá, ó Nossa Já era, fio Nossa Já era, fio Eco Sobe aí, gnomo Vambora que a nossa tropa Tá invicta aqui, ó Um, dois, três, quatro Quatro fica no alto Tem do pobre Vai subir um ali, ó Amarelinho Vambora Cara, subiu dois ali, ó Do gnomo e do rolo Certo? Ó Vambora O peixinho é do gnomo E o pipa é do rolo, rapaziada As caras tá deixando nem subir, ó Tá indo os quatro Na captura Olha lá É porque os moleques Tá indo contra o vento, né, mano Os caras endireitar Eles só passam Olha lá Olha lá Olha lá Vou gastar na mão, ó Fica vendo, ó O pipinha dele Come rato Olha o Jonathan Olha o Jonathan, loucão Eita Pensei que ia arrastar O Jonathan é isso aí, rapaziada Amarelinho Pinho e verde Ali, ó A biola roxa E uns ali de baixo Também, ó Vai, Dente Arrasta os caras Eita Eita Eita, jogou Pegou, não Ó, ó o Jonathan Nossa, o Jonathan Tô morrendo pra fechão Lá embaixo, lá, ó Tô morrendo pra veloz Tem, Jonathan Olha o Gerardo Sando os caras na mão Nossa, grudou o estirante Você é louco Já foi, já Já foi Já foi Já foi Já foi Vem, Dente Vem, Dente Ah Pati, esse daí, João É Caralho É doido, hein Passa o gnomo na mão aí, ó O gnomo nem descarrega a linha, João Mais um Mais um, mais um Mais um pra tropa, hein Mais um peixão pra tropa Mais um peixão Esse aí nessa tropa Tropa do Pipi Olha a tropa do peixão aí Hã Olha o gnomo, loucão Tomou, ela ainda? É Você é louco Olha, rapaziada Agora os caras me escutou Me ouviu Viu aqui de lado, ó Já tá mandando busca lá, ó E aí que tá o tanto de pipa ali embaixo Ali Olha o gnomo Endireita, endireita Olha isso aí Nossa Rasgou o seu Rasgou O seu do avatar foi de trinca Vai, dentinho Vai, dentinho Jogou, dentinho Jogou, dentinho Tirante, dentinho Opa, opa Deixou a linha morta Já era Nossa Cortou, João Caramba Você deixou a linha morta, João Como? Meu afundou no chão Olha lá o vieco Corre atrás de novo, gnomo Cortou um só É, você é louco Nós estamos no lucro Olha o tanto de pipa aqui Não tem nenhum pipa lá Tá tendo algum pipa aí? Acho que não, né? Ah, tá Ah, tá Quer que eu devolva? Dez real Vai, vai Aonde, dentinho? Pegar o meu peixinho Oxi Vambora É o seguinte, mano Os caras ali perderam os pipa ali Certo? Seguinte Ó, vou soltar a pura na mão do dentinho Vamos ver, né? O que ele vai fazer com esse pipa aí Pegou onde esse pipa aí? Peguei lá na rua Eu tava lá na igreja Ela mandou Foi lotado? Foi Rapaziada, esse daí parece ser aqueles pipa caseiro É, pipa de fibra Fibra, fibra? É louco Rapaziada, é o seguinte Próximo vídeo, então Próximo, dentinho Próximo vídeo Eu vou fazer essa raia Vai apresentar? Pode Pode, pai Então, rapaziada, espera aí Ele não vai tirar uma tambizinha O cara pegou o pipa que queria Já vai tacar a mancha Qual o pipa que eu escrevi? Eu quero a minha Você é louco? Sobe essa panga aí Vai chocar, Jão? O Júlio vai Chocadeira O Júlio vai falar que é dos inscritos Vai ficar chocando o pipa, Jão Aí, quer uns pipa aí? Quer que nós devolve uns pipa? Tá tendo aqui Coloca esses pipa aí, Jão Olha lá, rapaziada Vai ficar chocando os pipa aí Eu já logo vou botar um Dá logo o rasgo logo Eu já logo o rasgo Eu já logo o rasgo Eu já logo o rasgo É, Jão, dá rabiola pro cara Você é louco Choca tem que, né? Dá rabiola, pelo menos Aí, representou Gui e Rogério não arrumou nada Quem? Arrumou nada Arrumou nada Arrumou nada Aqui nós entra na mente Aqui é 0,1 Ah, comprando inscritos pra bater Você é louco? Quem tá comprando inscritos? Você é louco Se liga, filhão Arrumou nada A gente também não arrumou nada Para, tomei um elo só pra você Para, então Ó, vocês estão quen-quen hoje, tá? Se quiser uns pipa Se quiser uma linha também Pode, pode pá Demorou? Tá, sua pipinha de volta Pega aqui, ó Pega aqui, ó Sobe lá É o seguinte, rapaziada Próximo vídeo Dentinho vai estar subindo esse daqui Certo? Vamos ver quanto que ele vai cortar Fechou o João Subiu o azulzão ali E é isso, rapaziada Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Forte abraço pra todos vocês E falho